9h44, de volta aqui ao Brasil para falar do mau tempo lá em Santa Catarina. Muita chuva, muito vento, enchente, deslizamento de terra. Em Chapecó, o rio Tayó está bem acima do nível considerado normal. A gente vai conversar agora com o Ney Chagas, da Jovem Pan de Chapecó, para contar para a gente como é que está a situação por aí, Ney. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia e todos que nos acompanham na Jovem Pan. Realmente Santa Catarina vem sofrendo bastante aí nos últimos dias, com excesso de chuvas. O volume de chuva é bastante grande, especialmente há 10 dias atrás nós tivemos grandes prejuízos e agora, de segunda para cá, de segunda noite para cá, muita chuva. Em Chapecó, na noite de segunda para terça-feira, o volume de chuva também foi bastante grande e temporais. que trouxe vários prejuízos, foram alagamentos em algumas ruas. Teve também várias casas que foram destelhadas. Cerca de 80 residências aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. E 80 casas foram danificadas. Oito delas tiveram árvores que caíram sobre essas residências e precisaram de todo o auxílio do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Inclusive, agora pela manhã, a Defesa Civil, o município de Chapecó, deve decretar a situação de emergência. No estado de Santa Catarina, são mais de 140 municípios que já enfrentam algum tipo de prejuízo por causa do excesso de chuvas e temporais. São mais de 120 que já decretaram situação de emergência. Uma situação logo cedo, hoje pela manhã, esse rio que vocês estão vendo na imagem é o Rio Uruguai. O Rio Uruguai, ele corta o estado, passa pelo estado do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, aqui na região. E hoje pela manhã, uma balsa que transportava um caminhão acabou virando nesse rio, aí na divisa do Rio Grande do Sul, entre as cidades de Bela Vista, de Santa Catarina, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul. Esse caminhão afundou, as informações que a gente tem até agora, a balsa, ela está virada com dois ocupantes, dois tripulantes que, a princípio, a gente não tem informações de vítimas que têm se afogado, apenas que essas duas estão na base dessa balsa. Essas informações que a gente tem até agora, o rio aqui, o nível está bastante alto, a travessia em vários pontos aqui, que é feito através de balsa, foram suspensas justamente pelo excesso de chuva, volume de água nesse rio aqui da cidade. Então, a região realmente sofre bastante com o excesso de chuva e os temporais.